e aí pessoal beleza tudo na paz de deus iniciando mais uma pescareira aqui no domingo pessoal são 5 e 4 da manhã dia amanhecendo agradecer a deus por mais um dia agradecer a ilha em tudo né bom pessoal vamos ver o que vai sair aí pra gente qualquer coisa pessoal estarei postando no vídeo aí beleza vamos fazer aqui isso aqui é nada mais apesar deus é um bom bonito pessoal ah ah o ruim desse bicho é isso tudo passar água abre um anzol na hora é bonito viu mais de 20 centímetros eita pegou outra aqui pessoal não sei o que é mas tá maneirinho Oxê! Filhotinho! Filhotinho de roubá-lo, deixa eu nem cair direito, porque é novinho demais. Vai neném, vem, vem! Oxê! Calma! Tá, deixa eu nem cair, tá com o pé vazio também. Esse aqui é melhor do que o outro, bora! Outro camurinho, só que o camurinho pequeno pessoal, olha! É caindo! Olha meu filho, cai para a vida! Oh! É caindo pessoal e pegando, tá duro! Aí pessoal! Jogando! Olha aí! Já bate logo, tá doido! Aí eu! Pegou! Mas isso aqui não é camurinho não! Ele tá parecendo camurinho! É! Deu uma tremedeira! É não! Aqui é! Vermelhinha! Oxê! Então não tem a diferença! Aí o dentão, o dentão vai para o assado! Oxê! O dentão vai para o assado pessoal! É! É o dentão, o dentão vai para o assado pessoal! Ele vai para o assado pessoal! Então vai para o assado pessoal! Pronto Pegou pessoal Uuuuuh hehehehe eita o que tem hoje é um robalo deve parecer um robalo é não opa é você mesmo que eu quero chicharro pessoal hehehehe eita isso aqui é gostoso hoje de manhã minha manhãzinha estava batendo com força e não consegui pegar um olha o bravo aqui olha só que tem tem com força aqui na estrutura aqui vamos peça o bichinho rinho para pegar eita 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 pequena tem que soltar e aí pessoal vou ali para outro ponto é um pouquinho mais de chance mas para ali para cima pessoal aí eu até chegar lá eu vou correr né se bater alguma coisa lá algum xarel mas provavelmente mais xarel mas provavelmente mais xarel né sempre passa nessa aqui beleza pessoal vamos lá agora eu vou ter menos estamos próximos nos dias Legal 私 não não eu Eu sou lá bater algum sujeito aqui no currículo, só não sei o que é, tá vindo aí, o que é? Oxe, caralho! Qual é a culpa se tu taca o bichinho? Ah! Isso aí é brabo pessoal, brabo! Tá vindo! Ésta! Tá vindo! Vai rolar! 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 Aí pessoal! Pessoal, a pescaria ia ficar por aqui pessoal, saiu um robalozinho peva, saiu mais robalo mal soltei, saiu um xerelete, uma vermelhinha, eu não corri com o baiacu, pescaria fraca mas assim mesmo pessoal, mas deu para fazer a brincadeira, estou levando um robalo para fazer um frito, para mim não, como chegado a roubalo, é assim mesmo pessoal, fica aí na paz de Deus Tchau